Olá, seja bem-vindo ao canal Direito Favorável dentro do momento da reforma trabalhista e hoje eu quero conversar com você a respeito da homologação sindical que tem tido grande repercussão do que se refere à reforma trabalhista. Bem, o que é que dizia o artigo 477 para o primeiro da CLT? Dizia que o termo de rescisão dos contratos de trabalho com mais de um ano só seriam válidos no caso de o sindicato da categoria da sua chancela, ou seja, haver a devida homologação pelo sindicato. Quando isso não ocorria, esse termo de rescisão não é considerado válido. Bem, esse artigo que traz essa obrigatoriedade de homologação para esses contratos com mais de um ano ele foi revogado e é isso que a gente vai observar aqui no nosso slide. Essa redação anterior, como é que ela dizia? O pedido de demissão ou recibo de excitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de um ano de serviço só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato. Na ausência do sindicato, poderia ser feito no Ministério do Trabalho ou Previdência Social. Bem, com o novo texto da reforma trabalhista, esse artigo foi o quê? Revogado. Em ele tendo sido revogado, não há mais qualquer obrigatoriedade da empresa se dirigir até o sindicato para que haja a devida homologação do termo de rescisão. É isso mesmo? É. É dessa forma. O termo de rescisão não precisa mais ser homologado pelo sindicato da categoria. Professor, mas se existir uma norma coletiva, um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho estabelecendo essa obrigatoriedade de homologação, ainda assim vai ser necessário? Considerando que esse artigo foi revogado, bem, se houver essa previsão em instrumento coletivo de trabalho, aí continua sendo obrigatório, porque as normas coletivas, elas fazem lei entre as partes signatárias. E, sendo assim, essa homologação continuará a ser obrigatória. Mas, em regra, a homologação prevista em lei, ela foi revogada, não havendo mais essa necessidade, salvo se houver previsão em instrumentos coletivos de trabalho. A lei, também mais na frente, ela vai trazer a possibilidade de uma homologação, mas aí é facultativa, não é obrigatória, entre empregado e empregador. Eles podem se dirigir ao sindicato para dar uma quitação anual das verbas. E aí, esse termo tem que constar todas as verbas que estão sendo quitadas, mas também é facultativa ao sindicato homologar ou não. Muita gente está achando que isso não vai pegar, porque, imagine um empregado que ainda está com o contrato vigente, ele vai se dirigir até o sindicato e ele vai dizer, ó, o empregador ainda não me pagou essas verbas, está faltando ser quitado ainda as horas extras. É muito difícil que isso ocorra. Então, a expectativa a respeito da efetiva aplicação dessa norma é baixa, porque a grande maioria dos sindicatos não deve querer homologar essa quitação anual, principalmente quando o empregado, ele ainda está trabalhando nas dependências do seu empregador. Bem, esse era o recado que tínhamos para passar para você hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de reproduzir no seu trabalho e de se inscrever em nosso canal. Um forte abraço, até a próxima!